Olá, hoje eu trouxe aqui esse acessório pra vocês, pra você descobrir porque serve e como utilizar, fica até o final desse vídeo. Já compartilha o vídeo com o Mozão, compartilha com seus amigos, pra mais pessoas descobrir que acessórios assim, pode sim levar uma relação a dois, a Nifer Heart. Aqui eu trouxe uma joia, e eu vou falar muito sobre ela agora, e você vai entender como você pode levar essa brincadeira pra um outro nível. A joia, eu já falei dela no canal, você só dá uma voltinha aí depois desse vídeo, você vai encontrar esse acessório aí. Esse aqui, eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ele vem em formato de coração, e tem esse chocalhinho, assim, pra fazer a brincadeira ficar um pouquinho mais legal. E também vem com esse suporte, essa coleira, uma coleira mesmo, toda em aço, ela vem com o lugar de pegar, né? Tá vendo? É bem reforçada mesmo, é uma corrente de verdade, tá bom, gente? E ela vem, você vai adaptar ela aqui, que esse tipo de joia já vem com o adaptador. Vamos se adaptar aqui, ó. Pronto, você já tem o seu brinquedo. E sim, você vai introduzir isso aqui na região, na porta dos fundos. E a pessoa, você vai ser dominado, no caso. E a pessoa que vai ficar no comando, ela vai ter uma coleira ali pra te dominar, pra te regular e pra fazer a brincadeira. É pra casais que curtem brincadeiras mais hard, mais ladonça, raposa, cachorrinho, mais animal, vamos dizer assim. Então, alguma pegada mais selvagem que você vai adquirir com essa brincadeira. Então, você passa um olhinho e tudo, introduzindo na região da porta dos fundos, e você vai ficar sendo dominado. E lógico, tem esse chocalhinho aqui pra deixar a brincadeira mais interessante. A cada movimento, né, desse animalzinho, vamos dizer assim, o chocalhinho vai balançar e fazer o barulhinho. E a pessoa que tá atrás ali tem todo o comando da situação. É bem bacana, é bem diferente, é uma experiência bem nova. Então, se você curte aí umas sensações mais hard, uma sensação mais voltada pro lado selvagem, mais animal, você pode usar esse acessório aqui. É incrível, e a gente vir pra você em qualquer lugar do Brasil. Agora, se você gostou dessa dica aí, gente, deixa um like aí pra gente e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.